Olá pessoal, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre um curso que eu fiz com a Karine e o Arraso Stock. Nós proprietárias de lojas sempre fazemos promoção né, mas todas as promoções que eu fazia geralmente era o mês todo, a gente ficava vendendo um pouquinho por dia, tinha a questão dos condicionais, a cliente né, a gente trabalha condicional, então a cliente queria que a gente levasse até elas as peças, às vezes daí as peças estavam na casa da cliente, vinha cliente na loja, enfim, a gente sempre vendia na promoção, mas sem um resultado expressivo. E aí foi quando eu conheci a Karine, o Arraso Stock e eu achei incrível a estratégia dela. Vou falar a verdade né, ela falando que vendia muito em quatro dias, vendia coisa de vender o que a gente vendia no mundo, mas né, eu falei vamos pagar para ver, comprei o curso, estamos aqui, então vamos aproveitar aí para fazer tudo certinho. Assisti um curso uma vez, só escutando, porque a gente empresária tem essa mania aí de achar que a gente não tem tempo para nada e não se organiza, então só escutando, aí depois falei não, vou reassistir anotando todas as dicas, tudo certinho. Reassisti, coloquei tudo em prática, de cabo a rabo, desde da organização da loja, do uniforme, lanche das funcionárias, comissão de funcionário, enfim. Foram quatro dias incríveis. Gente, por incrível que pareça, no primeiro dia a gente vendeu em torno de 35 mil reais em um dia. Juro, nunca imaginei que isso pudesse acontecer, inclusive até no dia mandei mensagem para a Karina e o que eu percebi é que todas as estratégias dela é um conjunto, tudo que ela fala é... Sabe, quando você junta tudo e aí você consegue esse resultado final. E eu percebi isso porque algumas lojas eu vi, que eu conheço, tentaram fazer, né, mais ou menos copiar a ideia e não tiveram resultado. Então, assim, de verdade, tem que ter o curso, tem que ter todas as estratégias para que esse resultado seja efetivo. Eu nunca imaginei vender a venda do mês em quatro dias e foi incrível. E o mais legal de tudo é que ela mostra pra gente que por mais que a gente tá vendendo na promoção, a gente tem um resultado e isso é bacana pra loja. É a questão também da gente, às vezes, ficar meio preso, né, as marcas, tem que comprar um X, aí a gente, às vezes, pensa, será que compensa? Sempre sobra pra promoção e aí ela mostra pra você que vale a pena. Então, super indico aí o curso Arrasa Estoque.